Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquem WF, sucesso com a mulherada Vim o daço pra minha casa na intenção de madeirada Loirinha do olho azul, patrícia malcriada Joguei o canque na blanche só pra dar uma amenizada Tem um cortão na Jack Denim só pra molhar as palavras E o clima já esquentou, oh, oh, oh Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Patrícia malcriada se jogou na vida errada Veio atrás de uma louca pra tomar umas madeiradas O couro já tá comendo e os vizinhos no tormento O barraco balançando e a patrícia gemela E o clima já esquentou, oh, oh, oh Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Entre percos e filhão é de paredão, paredão, ele que barulha Ele que tá escutindo tudo Aê, esse é o Diego Bruno Marquinha, Marquinha WF, bravo de PH Seu Marquinha WF, sucesso com mulherada Vim o daço pra minha casa na intenção de madeirada Loirinha do olho azul, patrícia malcriada Joguei o canque na blanche só pra dar uma amenizada Tem um cortão na Jack Daniel só pra molhar as palavras E o clima já esquentou, oh, oh, oh Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Patricinha malcriada se jogou na vida errada Veio atrás de uma louca pra tomar umas madeiradas O couro já tá comendo e os vizinhos no tormento O barraco balançando e a patricinha gemela E o clima já esquentou, oh, oh, oh Se prepara meu amor que lá vai tá pão no popô Que prepara, meu amor, que lá vai tá bom no popô Entre becos e vilão, é de paredão a paredão, ele que barulha Ele que tá explodindo tudo, amei Esse é o DG Bruno, Marquinhos, WF, o brabo de PH Esse é o Marquinhos, WF, o seu suco é mulherado